O secretário estadual de saúde aqui do Amazonas, Pedro Elias, deixou o cargo hoje à tarde. De acordo com a assessoria de comunicação do governo, ele pediu a exoneração da Suzano para cuidar da saúde. Ele estava à frente da secretaria desde julho de 2015. O governo ainda não divulgou o nome de quem vai assumir essa função. Três assaltantes armados invadiram a Unidade Básica de Saúde hoje de manhã no Japim, na zona sul aqui de Manaus. Eles roubaram funcionários e pacientes. A UBS Lourenço Borges fica na Travessa S6, no Japimlândia. O assalto aconteceu às 6 da manhã e durou menos de 20 minutos. Segundo testemunhas, cerca de 30 pessoas aguardavam dentro da Unidade Básica de Saúde pela distribuição das fichas de atendimento quando os três criminosos entraram e anunciaram o assalto. Dois estavam armados. Eles levaram dinheiro, celulares e alianças de ouro dos pacientes e funcionários da UBS. Essas mulheres foram as primeiras a chegar aqui. Elas contam que não deu para ver o rosto dos assaltantes e que duas pessoas acabaram agredidas. Chegamos 4 horas da manhã, ficamos aqui. E quando a moça chegou, abriu o portão. Nós entramos, aí passaram uns 15 minutos e eles entraram atrás, todos armados. Como é que foi na hora? Um pânico, né? Mas eles só falaram para a gente baixar a cabeça. Baixem a cabeça, chamava nome para nós. Eles agrediram alguém? A direção da Unidade Básica de Saúde deixou um aviso que os atendimentos ficaram suspensos até quarta-feira. Quem foi à procura de atendimento médico acabou surpreendido. Aqui está fechado. O que adianta? A senhora não sabia do assalto? Não soube do assalto nem nada. Os suspeitos ainda não foram presos. O caso foi registrado no terceiro distrito integrado de polícia. Já houve um histórico anterior de furtos, que foi resolvido aqui pela delegacia. E desde julho não havia reincidência com relação ao furto, mas hoje ocorreu o roubo. Com relação aos suspeitos, a nossa investigação já tem um direcionamento. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que no ano passado, pelo menos 150 UBSs foram assaltadas. E o médico Carlos Curi, acusado de mutilar pacientes aqui no estado, teve o registro cassado pelo Conselho Federal de Medicina. Ele responde a mais de 15 processos na justiça por complicações pós-cirúrgicas em pacientes. É acusado de causar lesões em pelo menos 30 mulheres em Manaus e também em Porto Velho. Elas devem ir à justiça pedir a prisão dele. Um atleta amazonense que foi morar em São Paulo para ganhar espaço no tênis de mesa, se prepara para conquistar o quinto título internacional no Paraguai. Ele passou férias aqui em Manaus. Ele é quase um gênio da modalidade. Siddhartha é uma grande promessa do tênis de mesa. Ele nasceu em Manaus e foi por diversão que começou a jogar. Comecei a brincar ali nos intervalos das aulas e na hora da saída ou quando chegava antes de começar as aulas. Então eu comecei a brincar ali e comecei a pegar gosto pelo esporte. Em 2013, ele e a família foram morar em São Paulo para ele poder conquistar mais espaço no esporte. Quando vem passar as férias em Manaus, o adolescente aproveita para ficar com os avós. Essa distância, essa coisa, hoje em dia praticamente já não mais existe em razão das ferramentas. De 2012 para cá, o jovem de 17 anos já conquistou mais de 50 medalhas e vários troféus. Por ano, ele participa de pelo menos 10 competições. E ele nem imaginava que iria um dia representar o Amazonas em outros lugares. Nós temos grandes nomes na modalidade, mas são poucos que conseguem se destacar. Então eu não imaginava que fosse acontecer assim, não. Quando ele vem visitar a família em Manaus, o avô aproveita e leva o neto para algumas partidas de tênis de mesa. Ele até arrisca jogar contra a Siddhartha. É, seu Júlio, é difícil jogar contra um campeão. É, como vocês viram, eu tentei jogar o tênis de mesa, mas foi quase impossível. Então eu vou deixar para quem realmente entende do assunto. E olha, para o atleta amazonense chegar a esse nível, ele treina 6 horas por dia. E apenas com 17 anos de idade, ele já participou de 6 eventos internacionais e ganhou 4. E agora ele já sonha com as novas competições. Um sonho é não ganhar, mas participar de umas Olimpíadas, né? Que eu acho que é o sonho de todo atleta. Mário foi o primeiro professor dele. E desde o início das aulas, ele já sabia que o menino tinha um grande potencial. A gente já começou a observar que ele tinha habilidade, que ele era talentoso. Aí desde lá ele não parou mais de treinar. E cada dia que passava ele ia evoluindo cada vez mais e tendo resultado. A próxima partida do atleta vai ser em março, no Paraguai. E com esse desempenho, ele tem grandes chances de levar a medalha. Siddhartha Almeida. Esse nome você deve ter ouvido hoje pela primeira vez. Mas daqui a alguns anos, com certeza, ele será conhecido por representar não só a região norte, e sim o Brasil inteiro. Muito bacana, né? O Jornal em Tempo termina aqui. Você não esquece que ele também é transmitido pelo Facebook. O endereço que aparece aqui na sua tela é facebook.com.br O Jornal em Tempo termina aqui.